Agora você internauta fica plugado com as informações do mundo, da TV e da fama. Famosos na web. Famosos na web. E de Azália acredita que Anitta terá dificuldades para fazer sucesso nos Estados Unidos. Famosos na web, o seu canal de informação no YouTube. Após se apresentar com Anitta no talk show americano Tonight Show, e ser motivo de polêmica ao ter excluído as fotografias com ela em sua conta do Instagram, a rapper Edy Azália voltou a falar sobre a funkeira. Em entrevista ao site Papel Pop, a australiana pretende vir ao Brasil para promover seu single Swyte. Abre aspas. Ainda estamos discutindo isso. Vir ao Brasil para se apresentar. Anitta tem uma agenda super cheia, ainda mais que está divulgando seu próprio single, que está bombando aí no Brasil. Eu quero ir aí para promover nosso single, mas agora estamos ainda conversando sobre qual seria a melhor opção e quando ela estaria disponível para se apresentar comigo, talvez em algum programa de televisão. Este é o plano que eu gostaria muito que acontecesse, mas ainda estamos conversando sobre como torná-lo realidade. Fecha aspas. Falou Edy Azália. Sobre construir uma carreira no exterior e de conta que não foi nada fácil. Abre aspas. Foi extremamente difícil. Eu acredito que para Anitta vai ser ainda mais difícil do que para mim. Quando eu vim para os Estados Unidos, eu não era nem um pouco famosa na Austrália, onde eu cresci. Anitta já é extremamente popular no Brasil. Acredito que vai ser mais fácil para ela, porque ela é bem preocupada com os fãs dela no Brasil, não podendo vê-la em shows por aqui. Anitta terá um trabalho maior, porque ela terá que se dividir entre seu sucesso aí e expandir sua carreira na busca por novos fãs aqui. E deixar todos contentes. Um trabalho bem maior do que eu tive. Mas ela é uma garota muito esperta. Fecha aspas. Se você gostou dessa informação e desse vídeo, dê um like agora. Assine o nosso canal Famosos na Web no YouTube e fique plugado. Famosos na Web, a fama e a TV. A qualquer momento de volta pra você, internauta. Pra você, internauta.